Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos em nome de Jesus, pela vida e servos do Senhor, que chegam diante da Tua Santa Palavra, para receberem a bênção e para que possam edificar uma família íntegra, justa, que glorificará, que honrará o nome do Senhor, dá graça ao Freitas de ser o esposo que vai amar a sua esposa, dá graça a Josiane de entender o seu papel como esposa, como a auxiliadora idônea que passa a ser agora do seu marido, que todos lembrem deste dia como um dia especial da vida de Deus. Nosso amor é inesquecível, cada gesto seu, não tem como uma história linda assim não ser de Deus, mas o que eu buscava, Ele me deu, nosso amor não tem limites, escalar muito impossível Quando olho em Teus olhos, eu não temo que vier, quando era impossível, nosso início foi a fé, como corda de três dobras, somos eu, você e Deus, o amor é luz do céu, e em nós acendeu Quantos choros, quantos choros já segurou, para me encorajar, quantos erros assumiu, pra verdades revelar Mesmo eu sendo sua metade, você só me aceitou, por saber que Deus é o todo que completa o nosso amor É inesquecível, cada gesto seu, não tem como uma história linda assim não ser de Deus, mas o que eu buscava, Ele me deu Nosso amor não tem limites, escalamos o impossível com Deus Posso ouvir o som da liberdade, vindo sobre nós, o som da vida, do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por Ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor, Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Mas o amor, mais chato, é o segredo de um casamento feliz e de uma vida constante no casamento e na família Posso ouvir o som da liberdade, vindo sobre nós Posso ouvir o som da liberdade, vindo sobre nós